A ONU anunciou que 2025 será o ano internacional das cooperativas, tendo em conta o renovado interesse na economia solidária e cooperativa e a sua importância em resolver graves problemas económico-sociais que os lisboetas vivem, é essencial que o município de Lisboa se associe à proposta da ONU. Lisboa deve aproveitar esta oportunidade e fazer de 2025 um momento de transformação para o cooperativismo da cidade. Primeiro, alargando o debate sobre a economia cooperativa e solidária, que faz parte da economia local e regional, que tanto precisa de apoio e de melhores tempos em Lisboa. Ultrapassar preconceitos sobre para que servem, como se organizam, quais os objetivos das cooperativas. Sabemos que o cooperativismo é autonomia, emancipação, sentido comunitário e direito ao trabalho justo, energia acessível à habitação e à cidade. Queremos que quem precisa de casa e não consegue suportar os preços do mercado, quem paga demasiada eletricidade, quem trabalha de forma precária na área da cultura e quer o seu trabalho respeitado, saiba que as cooperativas são um meio de organização coletiva e de entreajuda que permite ganhar escala, segurança e estabilidade, garantindo a justiça social. Segundo, é também necessário que no ano internacional das cooperativas reforcemos os instrumentos de apoio, promoção e fomento à criação e crescimento das cooperativas nos mais diversos ramos da atividade. Designadamente cultura, ensino, habitação e construção, energia, serviços comunitários e de solidariedade social. O livro defende que uma economia que explora e nos esgota, que impede garantias básicas que como país democrático salvaguardámos na Constituição, como a habitação, o trabalho digno, o urbanismo de qualidade, a saúde e a educação universais, não podem continuar a ser subvertidas e desvalorizadas. Em suma, é tempo de em Lisboa e no país mudarmos a nossa economia e o nosso modelo de desenvolvimento. Precisamos de políticas baseadas na ecologia, no bem-estar social e na melhoria da democracia e por isso apelo à votação favorável desta recomendação, que cuida do que temos melhor e aponta uma via concreta para chegarmos a uma Lisboa que desejamos mais justa num futuro próximo.